A Copa do Nordeste começou cheia de emoção e vem muito mais por aí na sua TV Jornal, com um clássico que já decidiu o título em 94. O Galo da Pajussara, frente a frente com o Leão da Ilha, num confronto cheio de rivalidade e tradição. CRB Esporte, ao vivo, direto de Maceió, sábado dia 6, às 3h45 da tarde. É jogão que ninguém quer perder, nem você! Copa do Nordeste na TV Jornal, a Copa dos Clássicos é aqui!